Om Namo Bhagavate Vasudevaya ...são, vento, que é a forma como a gente, como ocidental, consegue mais se relacionar. A gente muitas vezes não sabe qual é a época que dá a borboleta X, qual é a época que dá a formiga Y. A gente leva um tempo até se acostumar com esse tipo de observação. Ok? Então, essas são as três características que a gente vai tirar do Ritucharya indiano. Como sistema, como metadado e não como dado em si. Todo o sistema de descrição do que são as seis Rituches indianas, para a gente, não importa muito de uma maneira aplicada. Importa de um ponto de vista acadêmico, se você quiser discutir aquilo. Mas do ponto de vista aplicado, a gente vai querer ter esses três fatores, que é o impacto sobre Vatapitkapa, os bioindicadores mais biológicos e os indicadores geomorfológicos, qual é a palavra disso, geoclimáticos, algo do gênero. Ok? A nossa previsão do tempo. Até aqui, nada muito de novo. Mas, a gente quer começar agora a ter um olhar sobre outro ponto, que é como que foi a estação anterior em relação a que a gente está. E como a relação que a gente está vai impactar a anterior. Esse já é um segundo nível de observação. Se o verão, ele foi bem comportado, ele vai ter um efeito específico sobre a primavera. Se ele foi um verão esquisito, o que precisava ser feito contra a primavera, não vai ter sido alcançado pelo verão. Se o outono está funcional, ele vai contrarrestar o verão da forma que é para ele contrarrestar. Se o outono estiver ou quente demais, ou frio demais, ou sem vento demais, etc. Ele não vai desaguar, apaziguar a estação anterior adequadamente. Então, anota essa frase, ela é bem importante. Aqui, a gente quer ter claro que existe um mecanismo de compensação de capa apetivata através das estações. Esse mecanismo, quanto mais o clima do ano está saudável, mais ele gera uma limpeza metabólica natural no sistema. Limpeza talvez nem seja a palavra certa. Mais uma acomodação, mais um deságue, mais um relaxamento das tensões metabólicas geradas por aquela estação. Porque cada estação vai tensionar o metabolismo num sentido. E se ele tensionou na quantidade adequada e na direção adequada, isso foi funcional para destensionar a anterior. Descompressão é uma palavra boa também. Ok? Então, você não vai pensar no clima que você está, independente de qual foi o mês ou qual foi a temporada metabólica anterior. Se na temporada metabólica anterior, considerando que a gente está agora potencialmente no que vamos considerar o outono, o verão foi quente demais, Mas, talvez esse outono não esteja dando conta de você tirar aquele calor todo, e por mais que ainda seja outono, porque o verão anterior foi quente demais, você vai poder fazer coisas mais ao ar livre, você vai poder mais tomar banho de rio, você vai poder fazer mais coisas que roubam o calor do teu corpo, porque a entrega do mercado livre, a entrega da estação que está ali, não está sendo suficiente para descomprimir aquele estresse metabólico que a estação gera. De novo, a frase é importante. Cada temporada metabólica tem a função de descomprimir um estresse metabólico anterior. Se esse estresse metabólico anterior está alto demais, ou se a força dessa estação está fraca demais, ocorre um acúmulo desfuncional de energia metabólica no sistema. Então, o processo de Dhinacharya, ele sempre precisa estar dentro... Om Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodayat Om 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 Obrigado.